E aí meu amigo quadrilheiro, eu sou o pronunciador da turma do quadriciclo, seja muito bem-vindo aí ao maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil, vídeos exclusivamente de quadriciclos aqui pra você, se você é novo aqui no canal meu amigo, tem acesso aí depois desse vídeo logicamente né, há mais de 160 vídeos foram criados e editados exclusivamente pra vocês aí que estão do outro lado da tela, beleza? Se você achar que vale a pena, se inscreve aqui no canal, isso ajuda demais aqui o conhecimento, tranquilo? Bom, o vídeo de hoje foi uma solicitação de um seguidor da turma do quadriciclo, o Zé Guilherme como vocês estão vendo aí, ele pediu pra dar dicas aí de como otimizar, como aumentar a vida útil aí né, do motor né, como preservar o motor, muito simples, eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma apresentação, vou demonstrar um negócio pra vocês aqui, que de fato eu não recomendo que vocês façam isso em casa, o que foi que eu fiz? Antes de fazer esse vídeo aqui, eu já esquentei o motor do meu quadriciclo, ele tá quente, ele todo o óleo já circulou pelo motor, não é isso? Então, depois disso, eu vou poder fazer essa apresentação pra vocês, mas mais uma vez, não façam isso em casa. Eu vou ligar o quadriciclo agora e após ligar imediatamente, eu vou dar uma acelerada muito forte, muita gente faz isso, isso não é recomendado e eu vou te dizer porquê agora, logo na sequência depois que eu ligar, então, vê aí o que você não deve fazer no seu quadriciclo, isso aqui ó, ligou e já acelera. Nunca façam isso, porque quando o quadriciclo ele tá frio, o quadriciclo, a sua moto, o seu carro em casa, qualquer equipamento automotor, quando ele tá frio, toma o óleo, ele tá na parte de baixo do motor, no cárter, por exemplo, ele tá na parte de baixo do motor, né? Então, as peças de metal do motor que compõem o motor, elas não estão lubrificadas. Se você faz isso sem que ele esteja quente, que o óleo já tenha repassado por todo o motor, bom, ao ligar o quadriciclo e acelerar de uma vez, ao ligar o equipamento, o automotor e acelerar de uma vez, toda peça metálica, metálica, que não está coberta de óleo, ela vai ter atrito ferro com ferro, isso vai ocasionar um desgaste precoce das peças dentro do motor e vai criar limalhas dentro do equipamento do motor, então, isso vai com tempo prejudicar, prejudicar o teu motor. Então, o que é recomendado, que antes de você sair com o quadriciclo, você simplesmente liga o quadriciclo e deixa ele aí 30 segundinhos, uns um minuto com ele ligado, tá aqui ó, nessa condição, deixa ele ligadinho, durante 30 segundinhos aí, sem estresse, sem aperreio, pra que todo o óleo que estava na parte de baixo do motor, ele circule e mole, chegue a lubrificar as partes metálicas, que na verdade é o objetivo do óleo, é lubrificar as peças metálicas, beleza? Então, fica a dica aí, uma forma de preservar o motor, nunca liguem o seu equipamento aí, liga e já aciona o acelerador, porque isso vai acontecer desgastes precoces das peças do equipamento, beleza? Com a parceria aí da Equipa Quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil, acessa lá, equipaquadri.com.br, entregas aí, de norte a sul, leste a oeste, nosso Brasil, pra você aí, muito fácil, muito simples, acessa lá e compra a tua peça, você não vai se arrepender, ótimos preços aí pra você, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos segue no Instagram, e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança, é importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima, fui!